Irmão com orgulho e vaidade Mundanismo e falta de amor Enganado por Satanás O infame, o cruel tentador Estás matando a igreja Que custou sangue do Senhor Perdido na cruz do Calvário Pra dar vida ao mais vio pecador Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não volte a igreja de nosso Senhor Que suor e sangue divino custou O sangue inocente e perdido O sangue inocente e perdido Aflição que Jesus suportou A coroa de espinhos, os pregos A cruz, a vergonha e a dor Os açoitos, a angústia e a lança Que sangrou do meu Salvador Um dia terás que dar contas Na igreja que você matou Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Por esta igreja Jesus já chorou Não volte a igreja de nosso Senhor Que suor e sangue divino custou Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não volte a igreja de nosso Senhor